Salve! Salve galera! Beleza! Tô de volta aqui mano com mais uma gameplay de zumbinha e hoje a gente vai estar jogando com a nossa querida Molly tá galera? Então mano já vai deixando aquele like aí pra Molly e pro Joey também tá mano? Se ainda não é inscrito eu quero mostrar pra vocês aí que assistam o vídeo completo e lá no final se você curtiu o vídeo, se inscreve no canal, deixe o like e ative o sininho também. Aproveita e passa na descrição pra conferir o link dos canais parceiros o link dos canais parceiros e o grupo do telegrama, vou aproveitar aqui já, não ia jogar de mole, vou jogar de castelo e de areia tá mano? Vamos aí jogar pro nosso parceiro flash aí, vou dar um salve pra ele. Ó, ele trocou o voo de mole, voo de mole aqui. Beleza! Ó, vamos trocar a mole, espero que ele não mude também tá mano? Beleza galera, então deixa muito salve aí pra duas mole e os Joey também, eles vão ajudar a gente com toda certeza. Vou dar pronto aqui mano, ó, o link dos canais parceiros está na descrição e o grupo do telegrama também tá mano? Então faça pra conferir, não perde tempo. Fechou? Feito isso, bora aqui pro vídeo mano. Deixa o like, a galera da casa pode deixar o like aí no começo da gameplay. Se a gente não tivesse saído tanto separado aqui mano, já seria um ponto importante, mas olha onde eu saí cara, olha onde eu saí. E aí tá usando esse filho de guarda, filho de cara, filho de cara. Não entendi nada, porque aquele guarda tá de aliado ali. Eu acho que ele só, ele deixou pra gente pegar os itens, tá galera? Então, beleza. Se a gente pegou a arma já, já dá pra... Beleza, deixa o que é que é que é isso aqui ó. A gente deve aprender hein, Joey. Isso. Eu queria dar uma mão naquele... meu deus, o que que o que ela tem, velho? galera, não façam isso, tá? mano, estou muito longe do meu parceiro, apesar de estar de mole e tal, não sei o que aconteceu aqui, muito bug, velho beleza, mano, só tem fogo aqui pra todo lado meu deus, cara, achei que não ia morrer aí essa faia, galera, estão curtindo aí do vídeo, mano? Estão gostando? caiu de paraquedas aqui, não perde tempo aí, mano, já vai se inscrevendo no canal, deixa aquele likezão e amassa o sino aí, mano, dá uma voadeira no sino aí, beleza? bora pra mais uma aqui, aqui no meu canal, mano, vocês sabem inclusive eu queria perguntar pra vocês aí, mano, quem ali já votou no ferraço pra melhor youtuber do ano? mano, eu quero saber quem votou em mim aí, beleza? é importante galera, dá essa moral aí, mano, já vai lá no outro o link eu vou deixar a descista pra vocês lutar à vontade aí, toda a galera do telegram dá essa moral pra mim, mano eu acho que não é isso, na moral, mano meu deus do céu sei o que está acontecendo aqui, tanto leve, na moral é isso é isso é isso eu não peguei não peguei vamos lá pra frente, vamos lá pra frente não peguei não peguei E aí 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 e beleza galera o meu era um golpe e já foi mano essa já tá na conta né galera consegui aí 11 quilos tá mano top demais então é isso mano o vídeo foi esse eu espero que vocês tenham gostado aí tá mano fazer um tempo que eu não jogava de mole resolvi voltar a jogar de mole apesar de tanto tempo assim é um personagem muito top eu gosto muito e eu vou ficando por aqui tá mano então toca aí falou é nós tudo junto